Ronan Christian apresenta Mundo Estranho No programa passado nós vimos sobre os japoneses no Brasil que foram incentivados a vir pro Brasil pelo governo japonês isso na década de 80 e também na década de 60 em que ano foi que vieram em grande massa e o que vieram fazer aqui no Brasil na copa de 2014 os alemães fizeram bonito e ajudaram também o norte do nosso país não só isso, os alemães são campeões também na agricultura e várias outras técnicas que enriqueceram os brasileiros mas será que o governo alemão incentivou eles virem no Brasil? em que ano foi isso? e o que eles ajudaram na nossa cultura? conferir esse bate-papo também com o Sandro Cadu e as imagens e vídeos e trilhas são extraídos da internet o documentário é dos jornalistas de Brasília em parceria com a TV Poços e esse documentário sobre os alemães aqui no Brasil os alemães também deve estranhar muito falar português, né não? ô Cadu, você imagina quando eles começaram chegando aqui no Brasil em 1824, hein? o PT que não foi? como diria o meu amigo Matuto foram se espalhando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Espírito Santo foram chegando o Weber, os tal dos Weber, os Schmidt, os Miller, os Zimmermann e esses sobrenomes alemães aí tem origem na profissão das pessoas, sabia? fala aí Cadu, fala aí Schmidt, Schmidt significa ferreiro Weber é tecelão Miller é moleiro, dono do moinho e Zimmermann é carpinteiro é, e quem incentivou os alemães a virem pro Brasil foi o governo de Dom Pedro, primeiro legador foi, né? era a época do império e os países vizinhos do Brasil estavam sim de olho nas terras do sul principalmente, né Sandro? foi então que o governo imperial decidiu trazer imigrantes europeus pra colonizar a região sul, povoar a região é verdade assim afastar o risco de ficar sem as terras, né? exatamente ó, o problema foi assim escolher que povo europeu trazer pra cá por exemplo, os portugueses não vinham caso que a gente já tinha acabado de separar deles, né? os espanhóis nem pensar assim como os países vizinhos a Espanha também tava, era de olho nas terras e os franceses também não porque já tinha até invadido o Rio de Janeiro uma época, né? igual os holandeses fizeram lá no Nordeste pois é, e qual foi a solução que Dom Pedro I encontrou? bom, aí como o Brasil precisava assim de soldado pra colocar no sul do país e defender as terras ele lembrou que a Alemanha tinha um exército de respeito é, o imperador então pensou tá resolvido vou contratar alguns soldados mercenários alemães e ainda trago uns colonos pra região sul então se o nosso governo ofereceu passagem, cidadania brasileira terra, materiais e animais pra se trabalhar olha aí parecia uma boa oferta, né? parecia, Cadu imagina os alemães quando chegarem no Rio Grande do Sul e viram lotos de terra assim isolados de tudo sem estrada, sem escola, sem nada olha, e eu acho que muito alemão chorou de vontade de voltar Ah, mas ainda bem que eles não desistiram, né Matuto? e com muito trabalho, eles transformaram aí a região sul numa região muito importante pro desenvolvimento do Brasil é verdade, Sandrinha na agricultura, por exemplo os alemães melhoraram a produção de leite a criação de gado a plantação de frutas, verduras criaram várias casas de comércio fábricas de roupas e na arquitetura também tem até o chamado estilo enchaimel que é a atração turística em qualquer região de colonização alemã é enchaimel, a gente tem que explicar, né Cadu? enchaimel quer dizer enchimento enchimento primeiro é feito o que? o esqueleto da casa, né? com toras de madeira aí eles colocam as vicas e completam o espaço com tijolo à vista menino, uma casa fica bonitinha, viu? fica, não fica? é parecendo uma caixa assim de presente que é o mais lindo do mundo hum, esse é o matuto mais alemão que eu conheço mas, Sandrinha, é que hoje é o dia da imigração alemã Sandrinha hoje vai ter festa alemã lá na Amaro associação dos Matutos Rocebra ah, é mesmo, é? eu vou deliciar um Spitzbrotten você sabe o que é isso? Spitzbrotten, não sei o que é aquele outro Afrostrudel não, Afrostrudel aquela torta de maçã pra sobremesa mas o que é esse Spitzbrotten? o Afrostrudel nós não vamos ter hoje não Afrostrudel vai ter depois só o Spitzbrotten que é o que? churrasco, ó pode doido churrasco logo, menino ai, que delícia o Marcelo tá tentando eu falar ensinar eu falar é piqui em alemão e nós vamos curtir das minhas danças folclóricas da Alemanha mas vai ser uma festança vocês tem convidados pra ir lá também, viu? e vamos dar parabéns pra todos os alemães e descendentes espalhados por todo esse nosso Brasilzão um abraço pra vocês isso, um abração pro pessoal lá de Pomerode, né? Joinville, Blumenau é Santa Catarina, né Sandro? Blumenau é São Leopoldo e Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul Sandro é doidinha pra conhecer lá e nós vamos embora, viu Marcelo? que a festa deve estar começando eu Afrostrudel como é que é? é tchau pra vocês ah, tá eu tô vazando a banqueária tchau tchau Matuto Matuto Alemão o mês mais bonito do ano é o mês que não tem uma boa fama o mês de agosto é o mês dito não só aqui no Brasil fora do Brasil também o mês de azar mas por que o mês de agosto é o mês de azar? o mês mais importante o mais bonito do ano tem uma explicação surgiu a lenda do mês de agosto ser o mês de azar o mês onde tudo daria errado em alguns países não existe nenhum tipo de casamento ou o relacionamento que inicia-se no mês de agosto quando um casal se apaixona no mês de agosto o namoro é oficialmente registrado somente no mês seguinte ou um mês antes o mês de agosto também tem uma explicação por que agosto? muitas pessoas sabem que os dias da semana tem a ver com Marte, Júpiter, Saturno e outros planetas mas os meses também tem a ver mas só o mês de agosto que não tem nada a ver com os astros e sim com uma das pessoas mais importantes da história do planeta confira esse bate-papo com o Sandra que a dor falando sobre o mês mais bonito e mais importante do ano que não tem nada a ver isso é simplesmente um preconceito e as más línguas falando sobre esse mês essa história de agosto ser o mês de azarada é superstição começou há muito tempo é, a fama de agosto ser o mês de azarada é antiga não, eu sei vem da época do Império Romano milhares de anos atrás né, Sandrinha? exatamente primeiro os romanos colocaram o nome do mês de agosto para homenagear o Imperador Augusto que na época ele tinha capaz de conquistar sabe o que? o Egito pois é mas apesar da homenagem toda os romanos não gostavam do mês não eles achavam, Sandrinha que tinha um dragão que voava pelo céu cuspindo fogo durante o mês de agosto agora vê se tem base o trem dentro não tem base nem quantia, né? é como você aí pulando uma perna só na verdade esse dragão aí eram as estrelas isso, era a constelação de leão Cadur que fica lá no hemisfério norte ó, que doido eles pensavam que era um dragão mas era um leão é, os caras não tem juízo não e no mês de agosto ficava mais fácil assim para os romanos ver ela, né? pois é a constelação viam lá a constelação achavam que era o dragão tinha o medo mas o tempo foi passando e essa fama de azar foi continuando foi ganhando o mundo vocês sabiam que em Portugal por exemplo ninguém se casava durante o mês de agosto? ah, que a dor é que era justamente nesse mês que os navios partiam de Portugal para as grandes viagens ao redor do mundo pois é para descobrir sabe o que? novas terras esses são desbravadores como o nosso Brasil, né? é verdade, né? as noivas que casavam em agosto ficavam sozinhas sem lua de mel e às vezes até viúva viu, Gador? também é que as viagens eram muito perigosas, né? e os noivos podiam até nem voltar é, foi numa dessas viagens que os portugueses chegaram aqui no Brasil e quem veio junto? quem? quem? a fama de azarado do mês de agosto coitado é junto com o ditado português casar em agosto traz desgosto é, e essa fama que se desembarcou aqui foi aumentando com as coisas ruins que aconteceram durante esse mês como na França, né? em 1572 que teve uma batalha terrível lá que matou milhares de pessoas na França, viu? e foi em agosto bem no dia de São Bartolomeu dia 24 pois é tudo que acontecia de ruim em agosto acabava sendo culpa dele mesmo o mês do azar ah, e como por exemplo a primeira guerra mundial na Cador começou no mês de agosto começou no mês de agosto as bombas atômicas que acabaram com as cidades de Hiroshima e Nagasaki lá no Japão também foram lançadas em agosto no dia 6 no Brasil o presidente Getúlio Vargas se suicidou em agosto o presidente JK teve um acidente e morreu no dia 22 de agosto de 76 e por aí vai né galera? pra mim tudo não passa de coincidência sabia? na verdade coisas ruins e boas também acontecem todos os meses do ano a programação mundo estranho fica por aqui nós voltamos na semana que vem fiquem com Deus obrigado pelo carinho obrigado pela audiência e até a semana que vem se Deus quiser a gente se vê a gente se vê